É o que? 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 Galera, quando a gente vai abrir a porta a gente vai É o que? É porque deu um barulho e depois vai É o barulho da TV, o barulho da TV é assim ó Quando você tá no Minecraft O Davi Gorda é assim ó É tim 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 Aí o do barulho é assim ó Pá Fazer o pó Não, o barulho da TV é assim ó Não, não, não O da terra assim ó Há Oh Que? Hã? Ai meu Deus, eu preciso avisar meus irmãos Calma que eu tô com fome Eu quero um pouquinho de comida Maninhos Maninhos Vai, tô aqui em cima Ai meu Deus, vocês sabem que eu tenho medo de altura Desce aqui Eu vim cá, tá rolando Vem cá, corre É muito importante, tem que ser rápido O que é o pontinho verde no céu Tinha esquecido Ela faz a safarada todo dia É super sem graça e eu esqueci O azor Ah é Vem logo Calma Ai eles não estão entendendo Quão importante é isso Ela vai ficar louca A Ju é super protetora, ela vai ficar louca Tudo bem, a gente precisa Vem logo Calma, o processo é lento Cadê o azorzinho? Eu sei lá É um pontinho verde no meio de uma árvore Eu tava pegando um goiaba amarela Ah, tá Eu preciso Vês quando tem goiaba? Então, eu preciso avisar uma coisa muito importante pra vocês Que tá chegando um tornado Que tá chegando um tornado Eu vi na televisão O que? Um tornado Ah, me dá comida aí Toma Aqueles que vai Aqueles que vai Vai sugando tudo E vai puxando tudo Isso aí tá partindo mais um barulho de caranga véia Aquele pão quente Eu tô te imitando Tentinho Ju, você tem noção do perigo que é isso? Não Ju É um tornado Ele pega tudo A nossa casa é de terra A gente vai morrer Eu tô Eu não quero morrer Eu não quero morrer Por que que a gente mora numa casa de pedra? De terra Opa Porque É Não sei Cadê o papai? O papai? Você vai voltar nesse assunto de novo? Ah, é Tá Mas o que a gente vai fazer? Eu tô nervosa Eu não quero morrer Eu sou muito nova Eu sou a mais nova daqui Eu não quero morrer Calma aí Calma Deixa eu analisar A gente Mora numa casa de terra Ah Ah Não sei Ah, muito bem Eu tive uma ideia O que? E se a gente fizesse uma nova casinha? Não, dá muito trabalho Você tá achando que eu tenho cara de pedreira? Pedreira Tô Sim, eu também Nha cu Ju Oi Vamos construir essa casa O mais rápido possível Porque Ah, meu Deus Se chega agora A gente vai morrer Eu não quero morrer Tá, mas Tá aí Onde a gente vai conseguir essas coisas? Talvez no baú da mamãe Oh Oh Uau Nossa O que é isso? Por que Tanta coisa Ei, Ju Não pega tudo Eu sou a pedreira Ué, você acabou de falar que não era Eu também quero ajudar Eu também quero ajudar Eu também quero ajudar Me dá um material Eu vou levar um tapete Ah, tá bom O que é isso? Ai, meu Deus Acho que o tornado já tá começando É do negócio do tornado Vamos logo Meu Deus, gente Mas o dia que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui do lado mesmo Eu acho Tá, mas Eu vou fazer, então Uma casa Muito bonita Muito bonita? Porque eu sou a arquiteta Tá Então eu coloco só o chão Eu te dou a metade disso Você faz a casa Eu coloco o chão Ué, o que? Tá O chão vai ser de madeira Ah, o chão vai ser de madeira Me dá, me dá, me dá, me dá Tá, tá Virei pedreira Também mimosa Quê? A mimosa Minha amiguinha Maquinha Mas essa daí Parece a Ju Sim, mas é a mimosa Essa aqui A Ju tá do seu lado aí, ó Ah, tá Engraçada A Ju vai fazer uma casa Muito estilosa Olha Ela vai ter Muitas janelas Não, mas calma Ah, não Nada O que foi? Se o tornado vier Ele não vai destruir Essa casa aqui, não? Ah, ele vai destruir A do lado Que é de terra Mas essa é de pedra Eu acho que ele não vai destruir, não Hum Certeza? Coloca bastante janela Pra gente poder ver Ó, mimosa Mimosa A vaquinha formosa Meu Deus Se tiver bastante janela A gente consegue ver O tornado Acho que ia ser muito legal Ai, que soltão Meu Deus Tá vindo folha até aqui Ué A gente vai morrer Ai, meu Deus A gente vai morrer A gente vai morrer Eu tô pronto Eu não tô pronta Eu não tô pronta A gente vai morrer Mas calma O tornado vindo A gente deixa a Ju pra fora É eu que construí a casa Tô falando o quê? Vai Tá, tá bom Então você vai poder ficar Pelo menos no cantinho só Então Ei, e a mamãe? A mamãe tá viajando Será que ela chegou? Ai, ela vai ver Ela vai chegar Pelo tornado Vai saber, ué Não sei Eu quis dizer que ela vai chegar No tornado Fica quieta Vou continuar construindo A minha casa E eu vou terminar De colocar o chão Cadê o rosor? Um Dois Três Ela sabe contar, hein Uau, hein Aprendeu sozinha a contar, hein Não Foi a mimosa Que me ensinou A mimosa A Ju número dois Olha Os blocos deram certinho A gente vai fazer Um estante Pra gente poder ver O tornado daqui Ó Vai ter uma janela gigante Galera Eu espero que o tornado Não leve a janela também Né, senão Ai, meu Deus Eu tô com muito medo Vai levar E agora O que falta a gente fazer aqui? O teto Teto Xiii Mas a gente é muito pequenininho Eu tô aqui em cima Tem que ter escada aqui, ó Tem que ter escada aqui, Ju Não tem, não Calma aí A gente tá fazendo a escada Sai Fazer uma escada Aqui Vê se ficou lindo Meu Deus Mas a gente vai subir no teto Pra ver, é A gente vai ser levado pelo tornado Olha, eu vou fazer Não, a gente não vai subir no teto Tá doida A gente vai morrer Eu vou subir lá na árvore E ver se tá chegando o tornado Já volto Tá bom Vai lá Cuidado pra não cair Tá bom Eu vou subir tudo Não, eu tenho média altura Eu vou subir Só até metade E aí eu vejo de lá de cima Acho que tá bom, né? Subir muito Tá muito alto Olha isso Tá muito alto Meu Deus Eu tô Ei, eu tô vendo vocês Oi Que isso? Tá muito alto aqui Que legal Olha, eu tô na casa Da teto da casa Se eu fosse Você deixaria daí Você vai voar primeiro Que todo mundo Não, eu tô tentando ver Esse tornado tá perto Vai cair Vai cair Ela é gorda Ela não voa Ei, eu tô ouvindo Deixa eu descer lá Não tá vindo nada Eu não tô enxergando nada Ai, ai, ai Esses meus irmãos São muito chatos comigo Vocês são muito chatos comigo Por quê? Eu não fiz nada Você me chamou de coisa Mas você é Azorzinho Eu não falei nada Eu não falei nada Foi a Ju que falou Que eu vou não falar É o quê? Foi a Ju Feu Eu vou pegar essa tua toquinha De Papai Noel E vou jogar no lixo Vou dar pra mimosa Não, a mimosa Ela é comirona Ela come tudo que vem pela frente Eu sei Por isso mesmo Não, não, não Ju Oi Mandei ela falar aqui Que a perda de ti Que casão Ju Oi Oi A gente tem que fazer logo Eu tô com muito medo Calma aí O vento já tá ficando forte O vento já tá ficando forte Olha que casa bonita Realmente tá ficando lindo Vou fazer várias janelas Deixa eu ver Uhul Não dê pra mim entrar Uau Dá pra ver E você viu o tornado? Ah, é O vento tá forte Mas ainda não vi nada E quando será que vai acontecer? Eu não sei Na TV só falava que tinha o tornado próximo Mas a gente vai ver a nossa casinha de terra voar Meu Deus Imagina que legal Não 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 seria legal não Ah Tô louca Mas Pelo menos a gente vai estar protegido aqui É Me ajuda a fazer o teto aí, vai Tá bom Toma Me dá Ai, ai Quanto razãozinho Faz nada, né? Eita, eu coloquei errado Cadê ele? Razor Razor Eu tô ouvindo um ronco daqui Eu tô ouvindo um ronco daqui É isso Meu senhor amado Meu Deus Ah, não Ah, não Onde é que ele tá dormindo? Onde é que ele tá dormindo? Oh Razor Você tá dormindo sentado A Ju falou que não pôde dormir lá ainda Eu tô com muito soninho Para de ser preguiçoso Tem um tornado vindo aqui E você tá querendo dormir Cadê? Aonde já tá aqui perto? Ai, meu Deus Olha esse vento Ai, tá chegando o coelho Vamos correr para dentro de casa Eu tenho que terminar de fazer o teto ainda com a Ju Ai Espera Aqui tá botando uma janela Ai, o rato Que que é isso? A casa já tá pronta Ele já tá noitestando Olha, dá pra ver a tornado daqui de cima Ai Que barulho é esse? Que que é isso? Que barulho é esse? O que é isso? Ai, ficou sem porta, Ju Ficou sem porta Meu Deus Meu Deus Olha aquilo Ai, meu Deus Ai, meu Deus Levou todas as vaquinhas Deixa eu ver Ju, tampa a porta, pelo amor de Deus Vou tampar a porta Tampar a porta Nossa Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Ai, meu Deus Meu Deus Eu vou chorar Meu Deus Meu Deus Cadê a Ju? Ah Socorro Socorro Tá me puxando Vem pra cá Não Raçãozinho Ai, meu Deus Vem aqui Meu Deus Meu Deus Eu quase fiz xixi nas calças agora Acho que sugou todo o meu xixi Ele Credo Cadê a Ju? Eu não sei Mas tudo bem Eu não tô Eu não tô bem Eu paquinho Eu paquinho Pera Eu não tô Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma